E a campanha Menos Álcool Mais Vida tem sido um sucesso, mas convém continuar com força. Defendo o Presidente da República no ato central comemorativo do quinto aniversário desta campanha e primeiro aniversário do Dia Nacional da Luta contra o Uso Abusivo de Álcool, institucionalizado pela Assembleia Nacional. Durante o ato central das comemorações do quinto aniversário da campanha Menos Álcool Mais Vida e do primeiro aniversário da institucionalização do Dia Nacional da Luta contra o Uso Abusivo do Álcool, o Ministro da Saúde enalteceu estas iniciativas e as instituições envolvidas. Considera que a campanha tem contribuído inequivocamente para a redução do alcoolismo em Cabo Verde. Tem contribuído para a consciencialização e sensibilização da população cabreana sobre este tema. O álcool continua sendo a substância psicoativa mais consumida a nível nacional. É também a principal droga de dependência que motiva a procura, a referenciação e o encaminhamento, tratamento e entrenamento nas estruturas da saúde. Em 2020, 566 cabverdianos com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, tanto do sexo masculino como feminino, procuraram tratamento para dependência do álcool, o que é apenas uma ponte do iceberg, defende o governante. O presidente da República afirma sentir-se gratificado e satisfeito por estar associado à campanha Menos Álcool, Mais Vida. Nós ficamos satisfeitos quando um estudo de opinião realizado muito recentemente, e feito em todos os conselhos do país, mostra que 97% dos cabverdianos aprovam esta campanha, conhece ainda, o que quer dizer, conseguimos que o problema do alcoolismo, a necessidade do seu combate, os seus efeitos nefastos, do ponto de vista individual e coletivo, que entrou na agenda social, política e cultural. Portanto, isso, a partir, é um ganho inestimável para nós, mas esta é uma problemática, como eu disse hoje, que é uma problemática complexa, sobretudo porque tem raízes muito profundas no tecido social cabareano. É que em Cabo Verde bebes bebidas alcoólicas por tudo e por nada, e para combater o problema é preciso insistir. Jorge Carlos Fonseca deixará a presidência em outubro, mas diz estar confiante no prosseguimento da campanha Menos Álcool, Mais Vida. A campanha seguramente que irá prosseguir, e eu como cidadão também estarei ligado a ela de uma forma ou de outra. No decorrer do ato central, o grupo Raiz de Polon ensinou um momento cultural mostrando a euforia do consumo do álcool, mas depois as suas consequências para a vida familiar e social. O artista plástico Tuto Souza e o filho pintaram também uma tela alusiva à problemática. Os promotores e embaixadores da campanha foram reconhecidos.